Toyota Yaris liberado para venda para o PCD na faixa dos R$ 70 mil, muito interessante já com a restilização. Esse é o assunto que vamos falar hoje, galera, sejam muito bem-vindos, amigos inscritos, e você que também está chegando novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre o universo automotivo e carros PCD. Se você curte, se interessa por esse assunto, já te convido a se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e se puder, deixe aquele like aí para dar aquela moral e fortalecer aqui a nossa comunidade, o nosso canal. Galera, o Toyota Yaris sempre foi uma boa opção para o PCD porque é um carro durável e dispensa comentário aí a marca Toyota. Eu, desde o lançamento do Toyota Yaris, eu fui um dos primeiros a trazer aqui para o YouTube as opções para o PCD. Se vocês quiserem conhecer, está aqui o review que eu fui conhecer lá na concessionária Toyota das duas versões do público PCD. Mas hoje, as versões mais interessantes para o PCD com todas as isenções é a versão XL, que aí agora traz o motor 1.5 casado ao câmbio do tipo CVT automático, que é muito interessante essa questão do câmbio para o público PCD. E, anteriormente, era oferecido também no motor 1.3, que já era um pouco mais fraco. E essa opção com motor 1.5 e câmbio CVT vai muito bem no Yaris, está certo? Então, é uma opção bem interessante, é um carro durável e que, independente de crise econômica, ele desvaloriza pouco, normalmente, os carros da Toyota. E são carros que duram bastante, tem fama de duráveis, está certo? Então, eu vou começar aqui pelas opções mais interessantes para vocês, que dá todas as isenções. Ou seja, de acordo com a nova regra das isenções, agora o limite para se comprar é R$100 mil e o teto continua em R$70 mil. Parece até piada, mas não temos mais carros interessantes para o PCD que custam até R$70 mil. Mas, a regra é essa. E, excedendo R$70 mil até R$100 mil, a gente paga o proporcional do ICMS aí, desse excedente. O IPI e o teto é até R$200 mil, entra outros carros aí, bastante interessantes, com bons descontos e algumas montadoras já estão articulando para oferecer os bônus de montadora também. Mas, vamos a essas opções mais acessíveis, porque os carros subiram e a gente sabe que o dinheiro está cada vez mais difícil. Vamos às opções mais interessantes do Toyota Yaris. Então, vamos começar pelo sedã. A versão XL 1.5 com câmbio CVT, ele parte de R$98 mil e R$20 mil no preço normal e com a isenção do IPI e a isenção do ICMS parcial, porque ele excede os R$70 mil, está quase no limite ali, R$98 mil, né? E aí, o preço dele vai cair para R$81 mil e R$450 mil. O interessante do Yaris XL Sedan é o bom espaço do porta-malas, né? Ele também é conhecido, chamado de mini Corolla, esse carro, né? É um acabamento interessante ali, ok, dentro de uma média. Porta-malas muito bom para transportar, de repente, uma cadeira de rodas, né? Para um cadeirante e outros objetos maiores que o porta-malas suporta. Agora, eu sou um PCD, não preciso do porta-malas, minha deficiência é um pouco mais leve, eu sou um não condutor, prefiro um carro mais compacto para usar no dia a dia. E tem a opção RET também, que aí fica lá na faixa dos R$70 mil, como eu disse aí na capa do vídeo. É o Yaris RET XL 1.5 CVT. O preço normal dele é R$93.750,00. E aí, com a isenção parcial também, e a isenção do IPI, cai para R$77.460,00. E aí, a história do IPVA, como ainda existe uma novela aqui em São Paulo, ainda não está definido se esses carros entram na isenção do IPVA. Se a gente considerar o que já está sendo colocado pela Secretaria da Fazenda, ambas as versões teriam isenção parcial do IPVA, porque superam os R$70 mil, mas não ultrapassam os R$100 mil. Então, teria aí o IPVA proporcional cobrado. Mas ainda é uma novela que a gente está aguardando o seu final, essa questão do IPVA-PCD. Eu queria trazer essa novidade do Yaris, que é muito interessante, muito bacana, para o PCD a se considerar os valores dos carros normais. Hoje, com R$77 mil, acho que não compra nem um Yaris usado, daquele que eu anunciei há três anos atrás, tá certo? Então, aproveita e avantagem, se você é PCD, está procurando um carro bom e durável, Toyota Yaris é uma ótima opção. Tá certo, galera? Dado o recado aí, espero que tenha ajudado a você a decidir por um carro novo PCD. Eu fico aqui à disposição nos comentários. Se você quiser deixar dúvidas, deixe lá também. Nos vemos numa próxima. Valeu e tchau, tchau.